Olá, eu sou a Josi e essa é a última aula da Semana Move 2020. Para quem acompanhou as nossas aulas durante essa semana, devem ter percebido o nosso cenário. Estamos aqui no palco do Teatro Antunes Filho. Por aqui já pisaram importantes artistas. Nesse momento que ainda não podemos receber eventos, decidimos gravar essa série de aulas para homenagear todos os professores, educadores, artistas e profissionais que se empenharam e que ainda se empenham para levar até a sua casa um conteúdo que amenize esse distanciamento. Em nome de toda a equipe do SESC Vila Mariana, nosso muito obrigado. Hoje faremos uma aula de Yoga Suave. A prática de Yoga trabalha a integração corpo-mente e é uma prática considerada psicofísica. Vamos utilizar uma cadeira, dois blocos, que pode ser qualquer suporte que você tenha firme, livros, caixas e talvez uma almofada. Então vamos começar a nossa prática de Yoga Suave. Nós vamos usar a cadeira, mas de uma forma que você não use o encosto da cadeira. Você vai sentar da metade do assento para a ponta do assento da cadeira. Pensando no apoio dos isquios e os blocos, que eu falei no início, se você não tiver blocos, pode ser livro, pode ser caixa. É importante que seja um suporte firme. Se você não tiver, você pode utilizar uma almofada. Também se você tiver uma almofada um pouco mais firme, é melhor. Mas de preferência, um suporte como livros ou caixas para você sentir esse apoio firme dos pés no material. Seria o apoio do chão. Então isso vai depender muito da altura da sua cadeira. Como a professora perna é curtinha, eu preciso fazer esse ajuste com os blocos. Que aí os joelhos ficam a 90 graus e também o quadril nesse mesmo alinhamento. Relaxamos os braços sobre as pernas. Feche os olhos. E se observe nessa postura, na postura sentada. Então perceba o apoio do peso do corpo nos isquios, nos ossinhos da base do quadril e na planta dos pés. Esse apoio firme, aí ou direto no chão ou no material que você estiver utilizando. Inspire tranquilo, expire. Lembra que na prática, na prática de yoga, para quem nunca fez, nós inspiramos pelas narinas e soltamos o ar também pelas narinas. Vai trazendo a sua atenção para a prática, para o momento presente. Percebendo atentamente o seu corpo, durante toda a prática. Durante as posturas. E aí devagar vai abrindo os olhos. E vamos começar a prática pela mobilidade das articulações. Então a gente vai começar a nossa prática de hoje por exercícios de mobilidade. Em todos os segmentos corporais, para depois a gente ir para a prática propriamente dita. A gente vai começar movimentando a cabeça no ritmo da respiração. Você vai inspirar, levar o rosto lá na direção do teto. Soltando o ar, traga o queixo próximo do peito. Inspira. Leva o rosto lá no teto, sente alongar a parte anterior do pescoço. Soltando o ar, traz o queixo próximo do peito, sente alongar a parte posterior do pescoço. Voltamos para o centro. E agora a gente vai girar a cabeça para as laterais. Também no ritmo da respiração. Inspirando no centro. Soltando o ar, gira lá para o lado direito. Como se você quisesse olhar por cima do ombro. Inspira, volta para o centro. Solta o ar, gira para o outro lado. Fazemos mais uma vez para cada lado. Inspira, centro. Lado direito, solta o ar. Inspira, centro. Lado esquerdo, solta o ar. Voltamos para o centro. E agora a gente vai fazer inclinações laterais. Também no ritmo da respiração. Inspiro no centro. Solta o ar, leva a orelha lá na direção do ombro direito. Alongando a lateral esquerda do pescoço. Inspira o centro. Solta o ar, alonga o outro lado. Mais uma vez para cada lado. E aí você centraliza a cabeça e se observa. Agora vamos movimentar os ombros. Apoie as mãos sobre os ombros. Você vai começar o movimento inspirando, levando os cotovelos lá na frente. E continuo soltando o ar até voltar os braços novamente lá na frente. Inspiro e termino o giro soltando o ar. Agora vamos inverter o sentido. Inspiro lá atrás, solto o ar lá na frente. Inspiro lá atrás, solto o ar lá na frente. E relaxa novamente os braços sobre as pernas. Elevamos os braços na linha dos ombros. Palmas nas mãos para cima. Você vai inspirar, trazendo os dedos nos ombros. E soltando o ar, estende os cotovelos. Inspiro, flexiona. Solta o ar, estendo mais uma vez. Inspira, flexiona. Solta o ar, estende. Relaxe os braços. Perceba a região do pescoço, dos ombros. Solte os braços sobre as pernas. E agora a gente vai trabalhar com a região do quadril e do joelho. Então você vai inspirar, eleva um dos pés do chão, abraçando, se possível, o joelho. Se não for possível abraçar o joelho, segura por trás da coxa. E volta soltando o ar. Inspira, eleva o outro lado. Solta o ar. Mais uma vez. Puxo, trago, se possível, bem a coxa na direção do abdômen. E o outro lado. Volto e relaxo. Agora, observando só a articulação do joelho. Então eleva o pé do chão. Seguro por trás da coxa. Inspiro, estendendo o joelho. Solta o ar, flexiona. Inspira, estende. Solta o ar, flexiona. Relaxa esse lado. Faz a mesma coisa do outro lado. Inspira, estende. Solta o ar, flexiona. Inspira, estende. Solta o ar, flexiona. Volta os pés no chão. Percebe essas articulações que você mobilizou. E terminando, a gente vai observar a articulação do tornozelo e os pés. Então cruza uma das pernas por cima da outra. Você vai tentar passar os dedos das mãos entre os dedos dos seus pés. Vai fazer assim entrelaçar. Dedos das mãos, dedos dos pés. Do pé. E aí você vai fazer um movimento de giro com o seu pé. Movimentando a região do tornozelo, inverte o giro. Não descuida da postura, se percebe esse alinhamento. Volto devagar. E aí eu vou empurrar os dedos do pé na direção da perna. E depois puxo os dedos do pé lá para longe. Mais uma vez. Observando esse movimento de dorso e flexão. E flexão plantar. Aí. Volto e faço para o outro lado. Então apoia bem o tornozelo na coxa. Passa os dedos da mão lá entre os dedos do pé. E faz primeiro movimento de giro. Num sentido. Respiração livre. No outro sentido. E faz o movimento de dorso e flexão. E flexão plantar. Então empurra os dedos para cima. E depois puxa os dedos lá para baixo. Muito bom. Vai soltando. Apoia novamente os pés. Ou direto no chão. Ou nesse apoio dos blocos. Então dependendo da altura da sua cadeira. E o tamanho das suas pernas. É importante ter esse suporte. Embaixo dos pés. Para os joelhos. E o quadril ficarem bem na angulação correta. Angulação de 90 graus. Outra coisa importante. É a gente sentar. Do meio do assento para frente. Então evita encostar. A gente não vai usar o encosto. Só se você precisar descansar. Durante a prática. Mas é importante que você mantenha esse alinhamento. Sinta o apoio dos isquios. Que são os ossos da base e do quadril. Bem apoiados no assento da cadeira. E a sua coluna alinhada. Lembra de trazer a ideia de uma linha. Imaginar um fio que traciona o topo da sua cabeça. Lá na direção do teto. E agora a gente vai fazer o movimento da coluna. Uma mobilização da coluna. Na postura do gato. Só que adaptada para a cadeira. Então eu vou deixar as mãos apoiadas sobre os joelhos. Você vai inspirar. Levar de novo o olhar lá para o teto. Girar os ombros para trás. E abrir o peito. Soltando o ar. Você arredonda as costas. Senta para trás dos isquios. Queixo próximo do peito. Empurra as costas lá para trás. Inspira, abre. Solta o ar arredonda. Mais duas repetições. Inspira, abre. Espreguiça a partir da frente do tronco na extensão. Espreguiça a partir de trás do tronco da flexão. E voltamos no alinhamento. Se percebe. Agora a gente vai fazer uma mobilização da coluna. Um movimento de giro. De torção. Para isso você vai afastar um pouco mais as pernas. Então como eu estou com esse apoio dos blocos. Embaixo dos pés. Eu faço o ajuste também dos blocos nesse afastamento. Então as pernas afastadas. Além da linha do seu quadril. Você vai inspirar no centro. Apoia uma das mãos atrás da cabeça. E a outra mão vai ficar no joelho. E ao soltar o ar. Você vai girar o tronco. Na direção da coxa. Do lado contrário. Inspiro. Volto para o centro. Faço para o outro lado. Solto o ar. Giro. Abre. Inspira centro. Mais uma vez. Para cada lado. E volto devagar. Alinho novamente a postura lá no centro. Então mobilizamos todas as partes do corpo. Os pés novamente na linha do quadril. E a gente vai fazer uma sequência. Chamada saudação ao sol. Adaptada também. Por estarmos na cadeira. Basicamente são movimentos de extensão e flexão da coluna. Então a gente vai começar. Vamos fazer mais pausada. Primeira vez. E depois a gente faz no ritmo da respiração. Então inspirando. Elevamos os braços acima da cabeça. Leve o seu olhar lá para o teto. Abre o peito. Extensão da coluna. A próxima vez que você solta o ar. Volta a cabeça. Apoie as mãos nos joelhos. E escorrega os braços pelas pernas. Arredonda as costas. Solta a cabeça. Flexiona a coluna. A próxima vez que você inspirar, desenrola a coluna e já abraça o joelho direito. Traz a coxa lá na direção do abdômen, se possível. Segura, abre o peito, soltando o ar, solta a perna. Apoia novamente o pé no chão. Inspira e eleva o outro lado. Abraça o joelho. Peito aberto, coluna alinhada. Soltei o ar, solta o joelho. Inspiro, abro o peito. Solta o ar, arredonda as costas. Inspiro, alinho a coluna, elevando os braços. E soltando o ar, trago as mãos unidas à frente do peito e me observo. A gente vai fazer novamente essa sequência. Inspiro, eleva os braços acima da cabeça. Estende. Solta o ar, apoia as mãos nos joelhos e enrola a coluna. Solta o peso da cabeça, dos braços e do tronco lá para baixo. Inspiro, desenrolando a coluna. Abraça o joelho direito. Solta o ar, apoia. Inspiro, abraça o outro lado. Solta o ar, apoia. Inspiro, abro o peito. Solta o ar, arredonda as costas. Inspiro, alinho a coluna, elevando os braços acima da cabeça. E solta o ar, trago as mãos unidas à frente do peito. E me observo. Então, fizemos duas vezes a saudação ao sol. Uma vez, um pouco mais lenta. E a segunda vez, no ritmo da respiração. Relaxo os braços. Solto lá na lateral. Me observo. Então, apoio os braços sobre as pernas. E aí, a gente vai cruzar. Perna direita por cima da esquerda, que nem a gente fez da outra vez. No início, né? Para mobilizar o tornozelo e o pé. E aí, o que é importante dessa postura? Eu vou trazer o tronco à frente, pensando primeiro na flexão do quadril. Então, não deixa a parte superior do tronco arredondar. Abre. Posso segurar até aqui na lateral da cadeira. Tá? Importante que essa cadeira não tenha os braços, né? Seja uma cadeira comum. Sem esse encosto para os braços. Então, você vai inspirar, cresce, traciona o tronco lá na direção do teto. E soltando o ar, inclina o tronco à frente, sem arredondar as costas. Vai dentro do seu limite. Nessa descida. Presta atenção se você não está deixando o olhar lá para frente. Alinha a sua cabeça com o tronco. Abre o peito. Vai sentir alongar forte a região glútea. Respira. Se percebe na postura. Devagar, vai retornando. Descreve as pernas. Percebe as sensações entre um lado e o outro. Se observa. A gente faz o mesmo processo para o outro lado. Então, apoia o tornozelo esquerdo agora lá na coxa direita. Deixa o joelho aberto lá para a lateral. E segura nas laterais da cadeira. Inspira, cresce. Solta o ar, desce. Não esquece do alinhamento da coluna. Não deixe os seus ombros fecharem, o peito fechar. Respira. A gente não trava a respiração em nenhum momento da prática. Se possível, inspirando e expirando sempre pelo nariz. Devagar, vai retornando. Descruze as pernas. Relaxa. Solta um pouquinho. Relaxa os braços. Agora, a gente vai fazer uma postura de estabilização do tronco. Uma postura de força, principalmente da região abdominal. Uma postura que no yoga a gente chama de postura do barco. Também adaptada para a cadeira. Todos podem fazer. Fique sempre dentro do seu limite. Então, você vai elevar os dois, segura com as mãos nas laterais da sua cadeira. E eleva as duas pernas do chão. Abdomen firme, coxas firmes. Sustenta lá um pouquinho. Sem encostar no encosto da cadeira, quem quiser pode inclinar um pouco o tronco para trás. Mas sem arredondar as costas. Abre o peito. Respira. Se tremer um pouquinho, é normal. É ação muscular. Deixa lá. Volta devagar. Relaxa. Posso soltar um pouquinho o peso do corpo. Lá na direção das coxas. Arredonda as costas. Descansa. Vai desenrolando a coluna. Vértebra por vértebra. Cabeça é a última que sobe. E aí, nós vamos fazer agora algumas posturas com as pernas afastadas. Da mesma forma que a gente fez nos trabalhos de mobilidade da coluna. Na torceu. Então, eu vou deixar as pernas um pouco mais afastadas. Que a linha do quadril. Se você quiser usar o pé da cadeira como referência, é uma boa opção. Então, se for possível, deixe as pernas mais afastadas para fora dos pés da cadeira. Tranquilo? Então, alinhamos o tronco, peito aberto. Posso fazer com o bloco. Mas como a gente nessas posturas vai sentar mais na beirada do assento, eu posso também dispensar esse apoio do bloco. Então, eu vou deixar a perna direita flexionada. E vou tentar afastar a perna esquerda lá para a lateral. Posso fazer aqui. Se ficar muito difícil manter essa posição, eu posso deixar essa perna mais fechada aqui na frente. E afastar só a perna direita para a lateral. Então, posicionei aqui. Abdomen firme, glúteo firme. Eu estou com o glúteo do lado direito apoiado bem na beirada da cadeira. É importante que seja uma cadeira firme para você não escorregar. E se você sentir necessidade, pode encostar a cadeira numa parede. Sem problema nenhum. Então, perna direita flexionada, perna esquerda estendida. Afasta os braços na linha dos ombros. E leva o seu olhar lá para a mão direita. Abre o peito. Encaixa as escápulas, empurrando os ombros para baixo. Não deixe os ombros grudarem nas orelhas. Respira. Postura do guerreiro, segunda variação. Abre o peito, coragem. Uma postura que trabalha a força e mobilidade aí da região das pernas. Agora, você vai apoiar a mão direita na coxa. A mão esquerda pode apoiar atrás da cabeça. E nós vamos inclinar o tronco lá na direção da coxa direita. Abre a lateral esquerda do tronco. Deixe esse pé firme apoiado no chão. Respira. Postura do ângulo lateral. Posso olhar para frente. Posso olhar lá para o teto. Essa mão também pode ir lá na direção do teto ou ir acima da cabeça. Inclinando lá para o lado. Então, temos algumas variações aí da posição dos braços. Aqui é o mais suave. Volto devagar. Apoio a mão esquerda lá na perna. Elevo o braço direito ou mantenho a mão direita atrás da cabeça também. E vou inclinar para o outro lado. Alongando agora a lateral direita do tronco. Também posso olhar para frente ou olhar para o teto. Abdômen firme. Glúteo firme. Postura do guerreiro reverso. Também uma postura de inclinação lateral. Leva a sua respiração lá na região das costelas. Volto devagar para o centro. O tronco, os braços. Aproximo um pouquinho as pernas. Volto para a posição inicial. O alinhamento inicial. Então, as pernas um pouco mais afastadas que a linha do quadril. Sentado mais na ponta da cadeira. Firma. É importante a ação das pernas. A cadeira vai te ajudar a sustentar um pouco do peso do corpo. Mas a gente faz. Tem uma ação das pernas. Essa é a parte um pouco mais forte da nossa prática. Eu falei que ia ser uma yoga suave, mas tem um pouquinho só de força nessa parte. Então, deixo agora o joelho esquerdo flexionado. Estende a perna direita lá para a lateral. Posso girar um pouco mais aqui o pé esquerdo para o lado. E aí, afastamos os braços na linha dos ombros. Abre o peito. Postura do Guerreiro 2. Encaixa as escápulas. Cresce com o tronco lá na direção do teto. Respira. Apoiei mão esquerda na coxa. Mão direita atrás da cabeça. E inclino lá para o lado esquerdo. Abrindo novamente o lado direito. Ou olhar para frente. Ou olhar para o teto. Se for tranquilo, pode deixar os dedos apontados para o teto. O braço estendido. Ou o braço acima da cabeça também alongado. Postura do ângulo lateral. Abdômen firme. Glúteo firme. Fica. Volto para o centro. E a gente vai inclinar para o outro lado. Apoie mão direita na perna. Mão esquerda atrás da cabeça. Abre para o outro lado. Guerreiro reverso. Ou olhar para o teto. Ou para frente. Respira. 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 Volta para o centro. Retorna. O pé direito. Mantenha esse afastamento. Para as laterais. Respira nesse centro. Respira. Se percebe por alguns instantes aqui no meio. A gente vai trabalhar mais uma variação da postura do guerreiro. Para essa variação, nós vamos virar o corpo lá para o lado direito. Então, como que a gente vai fazer o apoio do quadril na cadeira? Perna direita flexionada. Agora, eu vou tirar o apoio do lado esquerdo da cadeira. Vou deixar só o lado direito apoiado. Ponta dos dedos do pé esquerdo no chão. Joelho esquerdo também flexionado. Seguro com a mão direita lá na cadeira. Posso deixar o braço esquerdo ao lado do tronco. Posso elevar acima da cabeça. Ou deixar na linha do ombro. Abre o peito. Também aqui eu estou sustentando. É um pouco mais forte aí com a perna esquerda. A perna de trás está trabalhando um pouco mais. Respira. Se for tranquilo, você pode tentar tirar também a mão direita da cadeira. Deixando os braços na linha dos ombros ou acima da cabeça. Volto devagar. A gente mantém essa posição. Só que agora, eu vou apoiar o dorso do pé. Deixa eu tirar o bloquinho aqui. Apoiar o dorso do pé. No chão. E abre o peito lá para trás. Uma variação da postura do meio arco. Respira. Gira o ombro para trás. Estende bem o braço esquerdo lá para trás. E ajuda com o braço direito segurando lá no encosto da sua cadeira. Firma. Volto devagar. Relaxa um pouquinho lá na frente. Solta. Prometo que essa é a última parte mais forte. Vamos girar o corpo para o outro lado. Então, lembra. O lado esquerdo está apoiado no assento. Esses tem que ter um pouquinho mais de cuidado para você não empurrar a cadeira, a cadeira não deslizar. Firma bem o pé esquerdo no chão e o pé direito lá atrás. Dois joelhos selecionados. Segura no encosto da cadeira para me dar bastante segurança. Ou braço para baixo, ou na linha do ombro, ou acima da cabeça. Respira. Respira. E aí, quem puder, eleva o outro braço. Experimenta. Desafia. Volto devagar. Apoio o dorso do pé no chão e giro o ombro lá para trás. Abre o peito. Sente alongar toda a parte anterior do corpo. Nessa variação da postura do meio arco. Respira. Volto devagar. Relaxo lá na frente. Solta. E aí, afastamos novamente as pernas. Faz o ajuste. Então, lembra da referência dos pés da cadeira. Um pouco mais aberto. Aquela torção que a gente fez no início da prática, a gente vai fazer aqui e vai ficar. A gente fez no ritmo da respiração. Agora, a gente vai ficar um pouco na postura. Então, apoio. Mão direita atrás da cabeça. Mão esquerda por dentro aqui do joelho, para esse joelho não cair para frente. Manter essa abertura e o alongamento da parte interna das coxas. E aí, eu vou girar o tronco lá para o lado direito. Abre o peito. Respira. Olha lá para cima, lá do lado direito. Cresce na postura. Deixa os pés firmes no chão. Por isso é importância da base. Volta para o centro. Relaxa lá no centro. Se observa. E a gente faz para o outro lado. Apoia a mão direita por dentro aqui do joelho. Mão esquerda lá atrás da cabeça. E gira o tronco lá para o lado esquerdo. Abre. Não esquece do apoio dos isquios, dos ossinhos lá da base do quadril. Os pés firmes na cadeira. Os pés firmes no chão. Ou em cima dos blocos. Volta devagar. Relaxa os braços. Se observa lá no centro. Se percebe. E aí nós vamos fazer uma pequena sequência de posturas de equilíbrio. Adaptadas na cadeira. Mas você vai tentar fazer essas posturas também usando essa referência de sentar mais na beiradinha possível da cadeira. Mais na ponta possível. Então eu vou voltar com os pés para frente. Aqui eu posso até, se quiser, para a gente desafiar um pouco mais do equilíbrio, deixar as pernas unidas. Então deixo as pernas unidas. Sinto bem na ponta da cadeira. A gente vai fazer uma variação da postura da palmeira. Então eu vou elevar os calcanhares do chão. Cresce com o tronco lá na direção do teto. Topo da sua cabeça crescendo lá para a direção do teto. Elevo ou os braços na linha dos ombros. Ou se possível acima da cabeça. Respira. 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 Volto devagar. Relaxo lá na frente. Solto. E aí vamos para a postura da árvore. Para a gente fazer a postura da árvore aqui na cadeira, você vai vir para aqui na direita da sua cadeira. Vai ficar bem na beiradinha aqui da cadeira. Eu vou apoiar o pé direito, a sola do pé direito, lá no pé da cadeira. E a perna esquerda fica firme no chão. E eu cresço. Posso deixar as mãos unidas na frente do peito. Posso elevar as mãos unidas acima da cabeça. Traciona o corpo lá na direção do teto. Cresce. Equilibra aí nessa pontinha, nesse apoio pequeno que você está aí no assento da sua cadeira. Volto devagar. Retorno no centro. Relaxo. E vamos para o outro lado. Agora, apoio a sola do pé esquerdo no pé da cadeira. Perna direita firme lá no chão. Mãos unidas à frente do peito. Senta bem na pontinha mesmo da cadeira. Cresce. Deixa esse joelho bem aberto para a lateral. Não deixa ele cair aqui para frente. Ou aqui, ou acima da cabeça. Olhar num ponto fixo ajuda nessas posturas de equilíbrio. Vou voltando devagar. Venho novamente para o centro. Relaxa lá na frente. Solta. Então, a gente terminou aqui na postura da árvore, né? A gente trabalhou com equilíbrio. E as próximas posturas, nós vamos fazer deitadas no chão, mas usando a cadeira como suporte para as pernas. Então, aqui eu vou mudar de posição por conta do comprimento do tapetinho. Vou deixar a cadeira na parte mais estreita aqui do tapete, né? Na largura do tapete. Então, você vai deitar no chão e vai apoiar as pernas na cadeira. Não precisa ser muito pertinho da cadeira, né? Então, os joelhos, eles vão ficar para fora. Não precisa deixar bem encostado aqui na beirada da cadeira. Deixamos os braços relaxados ao lado do tronco. Se observa nessa nova postura. É nesse novo apoio. Agora, com as costas apoiadas no chão. As panturrilhas soltas lá na cadeira. E aqui, esse é importante também. Se você sentir que você vai empurrar a cadeira, você pode deixar a cadeira encostada numa parede. Vou dar algumas opções aqui de postura, que a gente chama de postura invertida. Então, eu vou, posso apoiar a sola dos pés na cadeira e elevar o quadril do chão. Postura da meia-ponte. Muito forte aqui para mim. Você pode trazer um pouco mais o quadril para frente e manter esse apoio das pernas na cadeira. Posso tentar estender os joelhos. Que é o que a gente chama de postura do meio arado. Ou posso deixar as pernas soltas na cadeira. Não preciso deixar as pernas estendidas. Aqui fica um pouquinho mais forte. Se você quiser vir mais para frente e segurar. Nas pernas da cadeira também é uma outra forma de fazer. Então, escolha aí a variação de postura invertida. Posso também, ao invés de vir com o corpo mais para frente, deixar o corpo mais para trás e apoiar só os tornozelos. No assento da cadeira. Com os joelhos estendidos. Então, dá para fazer com os joelhos flexionados, com os joelhos estendidos. Tem algumas variações aí de postura invertida para você fazer a sua permanência. Observa a sua respiração. Percebe os apoios das costas, dos ombros, da cabeça no chão. Então, vai devagar. Vai desfazendo, vai retornando. Se você deslizou um pouco mais para trás aí, mais distante da cadeira, retorna na posição que a gente estava inicialmente. E relaxa. Posso apoiar a sola do pé com a sola do pé e deixar os joelhos caírem para as laterais. E aqui, eu ou apoio as mãos atrás da cabeça, ou, se for possível, você traz as mãos na direção, na cada mão, na direção do ombro contrário. Uma variação da postura do peixe. Abre a parte da região do peitoral. Sente a parte interna das coxas também. Alongando nesse afastamento dos joelhos para os lados. Volta devagar. E aí, nós vamos nos acomodando na postura de relaxamento. Então, as pernas, a gente vai fazer o relaxamento usando a cadeira. Então, posso deixar, manter as pernas aqui na cadeira. Deixo as pernas um pouco mais afastadas, já bem nas laterais do assento da cadeira. Relaxo, ponta dos pés para as laterais. Relaxo os braços ao lado do tronco. Se possível, com as palmas das mãos voltadas para cima. Alinho a cabeça. Então, evita deixar a sua cabeça girar mais para um lado do que para o outro. Os olhos ficam fechados. O único movimento que acontece nesse momento é o movimento da respiração. Postura de relaxamento. Você se solta por completo. Trabalhando a imobilidade do corpo por alguns instantes. Observe o ar entrando, o ar saindo do seu corpo. Tenta levar o ar lá para a região abdominal. Traga a ideia de uma bexiga que se enche e esvazia. Quando você inspira, o abdômen se expande, se enche de ar. Quando você expira, o abdômen se retrai, esvazia naturalmente, sem esforço. Se Phillidinga... Perdi a mente, Felipe. Se esquecer. E aí Todo o seu corpo por causa disso mandou a que eu assisti. E aí, de forma tranquila, você começa a movimentar o seu corpo de forma livre. Se você sente necessidade de espreguiçar, você já fique à vontade nesse despertar. E aí, quando você se sentir preparado, preparada, vai tirando as pernas lá da cadeira e deitando para um dos lados. Vire o corpo de lado e com a ajuda dos braços, você vem para a posição sentada. Então, aí a gente sobe devagar e volta lá para sentar na cadeira. Quem sentir conforto em sentar no chão, pode sentar no chão. Eu posso também usar o auxílio das almofadas para sentar. Sempre observando essa ideia de apoiar os isquios no material. Então, pode ser em uma almofada comprida, pode ser em uma almofada que você tem lá na sala. É importante que você sente, sentindo esse suporte dos isquios no material. Mesma forma que a gente fez na prática toda aí na cadeira. Então, os isquios, vou virar aqui um pouquinho de lado só para vocês verem. Bem apoiados nesse suporte. E quem precisar, volta lá o apoio em cima dos livros, se você não tiver um bloquinho. Então, é importante que esse apoio seja firme. Posso apoiar na almofada? Posso também. Nesse último momento, é o momento final, dá para fazer esse suporte. Mas, durante a prática, é importante ter esse suporte um pouco mais firme. Para você sentir o apoio dos pés nesse solo. Então, alinhar novamente a coluna. Deixo as mãos relaxadas sobre as pernas. Relaxo. Gira os ombros para trás, abre o peito. Mantenha os olhos fechados. Observe a sua respiração por alguns instantes. Percebendo esse ritmo da entrada e da saída do ar. Tenta equilibrar o ritmo de entrada e de saída do ar. Então, vamos fazer uma contagem desse ritmo da inspiração e da expiração. Então, você inspira em um, dois, três, quatro. E solta o ar. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Solta o ar. Um, dois, três, quatro. Mantenha essa contagem mentalmente. Um, dois, três, quatro. Devagar. Devagar. Devagar, vá encerrando o seu exercício. Trazemos as mãos unidas à frente do peito. Encerraremos a prática entoando o mantra OM três vezes no fôlego da expiração. Inspire fundo. OM 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 OM